O governo do estado da Bahia, da Bahia, da Bahia do Governador, Salvador 13 de maio de 2014, a sua excelência é o presidente da Câmara do Escócio Néu, José Paulo Pereira Machado. E a sua excelência é o presidente da Câmara do Escócio Néu, José Paulo Pereira Machado. E a sua excelência é o presidente da Bahia do Escócio Néu, José Paulo Pereira Machado. Reportando o melhor do documento acima mencionado, para informar que o nome do nome da Câmara do Escócio Néu e da Bahia do Escócio Néu e da Bahia do Escócio Néu e da Bahia do Escócio Néu. O Ministério da Educação informa a interação da Câmara do Escócio Néu e da Bahia do Escócio Néu e da Bahia do Escócio Néu. O Ministério da Educação informa a interação da Câmara do Escócio Néu e da Bahia 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 do Escócio Néu Ministério da Saúde Ministério da Saúde Ministério da Saúde Vamos, antes do primeiro expediente, chamar o Sr. Jax, em cumprimento ao requerimento apresentado pelo vereador Edvaldo e aprovado por essa casa para fazer o pronunciamento no sentido da instalação de uma praça de taxas em Banco da Vitória. Boa tarde a todos, queria saudar a beleza, toda a bancada, agradecer ao Paulo Gomes pelo convite de vir a essa casa. Meu nome é Jax, eu vim representar a comunidade Edvaldo e da Vitória, expressar o desejo e a necessidade que temos de uma praça do Banco da Vitória. Praça essa que não existe, como todos os bairros que a gente anda por aí, existe uma praça de taxas, e no nosso bairro não temos. Quando há uma necessidade da gente se deslocar a uma rodoviária, ao aeroporto, para levar, trazer alguém, da família, amigos, a gente não tem outro taxa no nosso bairro para fazer isso. As pessoas falam, mas existe taxa em todos os bairros, a gente pode ligar e vir. A gente sabe também da segurança que não temos, com nossa cidade, e o taxa também não quer se deslocar de um lugar para o outro, nessa distância, para chegar ao nosso bairro. Então a gente fica sem esse serviço. Também quando precisamos, à noite, na madrugada, de um serviço para levar alguém ao hospital, também não temos. As pessoas falam, tem o SAMU só é ligar, mas também sabemos da dificuldade que é do SAMU, às vezes, chegar à barra distante, devido aos trocos que é feito ao SAMU. Então a gente fica amecendo. E também na área de lazer, às vezes as pessoas precisam ir a uma festa de casamento, a uma formatura, né? E sabemos também que é inconveniente que tinha uns trajados para ir para uma festa de casamento. E nem todo mundo tem as condições financeiras de ter um carro para se deslocar até esse lugar, de um bairro para outro. Então a gente tem que, às vezes, passar até constrangimento de ônibus ter horário para voltar porque não temos um táxi. Nem todo mundo quer se deslocar quando fala que vai de um bairro distante para outro. Um táxi, às vezes, o taxista fica com medo devido à insegurança. Então fica aqui o nosso apelo da comunidade para essa casa, ao nosso amigo Eduardo Gomes, que é o detenimento, de uma solicitação e nosso desejo e a necessidade de uma praça de táxi em nosso lado. Obrigado por a tua comunidade. Eu quero parabenizar o vereador Edvaldo que expressava o destino com ele no nome da Vitória e ele já tinha medido por essa sua vontade de apresentar essa proposição aqui na casa. E desde lá ele disse que podia contar com ele no apoio e eu tenho certeza que ninguém vai ficar com ele no apoio. Eu só quero, Edvaldo, alertá-lo, que é até o cidadão que está aqui, porque existe uma máfia de táxi aqui, Edvaldo. E se for para a gente aprovar carta marcada, nós temos que antes fazer um estupro aprofundado, porque nós temos conhecimento dessa máfia onde só se dá um alvo a táxi para quem faz parte de um sistema obscuro, um sistema violento de táxi em nossa cidade. Então, eu gostaria apenas de adverti-lo e dizer, olha, é claro, para que se for mesmo aprovado e for uma praça criada, uma praça de táxi no Pátio da Vitória, vamos ver quem são essas pessoas que são beneficiadas para não carregar esses alvarás, caso sejam coados alvarás, para as mesmas pessoas que já vêm recebendo em troca de fatores, em troca de apoio político, em troca de uma série de coisas. Então, a advertência é só, viu, vereador, é só nesse particular, porque nós, talvez, pensando em agitar a comunidade, nós vamos estar agitando a um sistema de corrupção que existe na nossa cidade, principalmente no âmbito de uma sociedade, de unicidade ou associação aí, que existe um taxista, que em cidadão se intitula dono, ave eterno, vocês têm conhecimento disso, ave infinito, dono, com apoio de um ex-validador que ele pensa descontentemente, e chamam descontentemente de ficha suja. Então, essa é a opinião desse vereador, respeitando a opinião de quem tiver, opinião diferente. Então, só gostaria de chamar a atenção, vereador, para esse cuidado, tá? Senão, nós vamos ajudar a enriquecer mais ainda, mais demais, que eram pobres ontem, que hoje estão ricos, utilizando, inclusive, o suor do povo, e só eles, que recebem taxas, e ao contrário, quando alguém, seu presidente, consegue um alvará de táxi, em uma determinada praça, o presidente vai lá e diz que não é que não é do mesmo. Aconteceu agora, aqui na praça do... 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 na praça da roboviária. Na praça da roboviária, o cidadão tem um alvará, e o presidente do sindicato, não deixa junto com os outros convidados. Que essa pessoa utilize o direito adquirido, legitimamente, antes do executivo municipal. Isso é muito grave, o que eu estou dizendo. que eu estou dizendo.